Em Espanha, o governo prolongou as medidas secessionais, apesar do aparente abrandamento na epidemia de Covid-19. O número de mortos das últimas 24 horas foi o mais baixo em nove dias, 674. Depois do Palácio de Gelo, mais um rinque de patinagem, desta vez em Marra da Ronda, também na região de Madrid, foi transformado em morgue temporária. O confinamento obrigatório foi prolongado até ao dia 25 de abril, diz o presidente do governo Pedro Sánchez precipitar-nos, relaxar-nos nesta altura teria um resultado pior do que levar-nos ao ponto de partida, porque iria desencadear uma segunda onda, pois iria atingir numa altura em que as nossas resistências estão debilitadas. A Itália continua no topo da lista das mortes por Covid-19, embora os números estejam também a abrandar, com 681 novos óbitos no dia de sábado. O mundo do desporto uniu-se à Onda de Solidariedade e fez um vídeo de apoio ao pessoal dos serviços de saúde.